E a tal bonitona que passou por aqui? Bateu lá no Aras? Tava atrás do Álvaro. Você sabe se ela conseguiu falar com ele, JJ? Infelizmente. Infelizmente conseguiu falar com ele antes de mim. Olha, você... Olha, olha... Se comporta, hein? Eu baixo lá no Aras e a arma escarceu com essa bonitona, hein? Ô filha, chegou bem na hora. Ué, o que deu nela? Deve ter engajado pra algum laco de filé. Eu vou lá dentro falar com ela. Você? Não. De jeito nenhum, JJ. Desde quando tem jeito pra conversar com a menina? Laura, ela é minha filha. Com jeito ou sem jeito, eu estou no meu direito. Direito. E só vai piorar as coisas. Quando você quer apostar, Sema. Parabéns, Manela. Você toca muito bem. E obrigada pelo pôr fresco. Eu estava exausta. Não, mas foi muito bom tocar. Sabe pra quê? Pra desenferrujar. Porque a última vez que eu toquei faz... Faz um ano. Exatamente um ano. Foi num navio. Num cruzeiro pela Europa. E eu tocava pra entreter os passageiros. Aliás, foi um dos melhores empregos que eu já consegui na vida. Sabe? Uma mordomia danada. Eu também já toquei em lugares melhores. É. Eu ouvi você tocar quando eu entrei. Você toca muito bem. Você tem uma postura assim de concertista. Eu sou uma concertista. Quer dizer, eu fui. Hoje eu sou obrigada a tocar nessa espelunca pra não morrer de fome. Uma desculpa, mas... Você não está bebendo demais, não? Você não tem que voltar ao piano? Eu já terminei minha audição. Eu não toco um segundo a mais do que está estipulado no contrato. Você está preocupado comigo? Você mesmo é um cavaleiro. Ou será que é um anjo que caiu do céu pra me ajudar? Pra me ouvir? Sabe que faz tanto tempo que eu não troco mais duas palavras com alguém? Mas não pense que eu fui sempre assim, não. Eu já tive multidões aos meus pés me aplaudindo. Eu já dei concertos em teatros na Europa, em Milão, em Paris. Maravilha, Letícia. Maravilha. Você não deve estar acreditando, né? Eu falando em teatros na Europa, em concertos e tocando aqui numa boate de quinta categoria. Mas é verdade. É que eu não tive muita sorte na vida, mané. Eu tinha tudo pra ser famosa, pra ter uma carreira de sucesso internacional, mas é que eu não tive sorte. Mas esse tempo de Fausto, de sucesso, existiu sim. Só que por um período pequeno. Os últimos anos foram terríveis. Eu queria voltar pro Brasil e eu não conseguia. O horror parece ser um pesadelo. Eu não sei. Parece que existe uma maldição sobre mim. Maldição? Bom, como assim? É porque você é muito jovem. É uma alma pura. Você não sabe como é que as pessoas são más. Como podem fazer mal às outras. Olha, Letícia, eu não sou tão jovem. Nem tão ingênua assim, não. Eu já fui como você. Uma alma pura, confiante. Eu queria muito da vida. Eu queria tudo. Aliás, eu tive tudo. Só que por pouco tempo. Mas eu tive tudo. Eu tive um grande amor. Tive um filho. E o sonho de uma bela carreira. E o que aconteceu? É que o homem que eu amava era um fraco. Ele não teve coragem de me assumir. Me abandonou. E o filho que eu tive, ele tirou de mim. Arrancou a criança dos meus braços. E se recusa a me dar notícias dele pra me castigar. Eu nem sei se meu filho tá vivo ou morto. Eu nem sei se eu tô vivo ou morto. A bela companhia que você arranjou pro final de noite, né? Deve estar arrependido de ter bancado o bom samaritano. Cadê o garçom?